O que não sonhou Jogador de futebol A bandeira no estúdio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem medo do imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de berrar A chuteira fece os pés descalços O tapete da realeza é verde Rodando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol E o meu? Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede! O meu goleiro é um homem adionástico O meu goleiro é um homem adionástico Eles tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Bola na trave não altera o placar Bola na área sem ninguém pra camisear Bola na rede pra fazer o gol Que não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu? Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante E que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada! Bola na rede pra fazer o gol 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 Música Bola na trave, não deram pra cá Bola na rede pra fazer o gol E quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do Unicór Que coisa linda, é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Música Posso morrer pelo meu time Se ele tem que me dor imenso, crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não agar canta que não pare de me errar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Voltando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol O último ano e agora na rede Música 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 O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol E o meu! Meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante e que é emocionante É uma partida de futebol Subiu, rapaziada! Música Música Quero ouvir você! Música 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 Bola na trave, não altera o placar Música Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol Música A bandeira no station é um instantarte Uma pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se ele tem dor imenso, primo Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de errar A chuteira peste os pés descalços O tapete da realeza é verde Olhando para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol E o meio, meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time e dando pro ataque O centroavante, o mais importante e que emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bola na trave não quero E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.